Quase um ano de espera Quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim O verão já passou, o inverno começou E você, onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas presente no meu corpo Sem você pra calentar Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome amura Um disco na vidrola faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor A vidra sai embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece O obertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem A noite vem E o vento de seu nome amura Um disco na vidrola faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Hoje a dois graus Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome amura Um disco na vidrola faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigado.